Oito pessoas foram presas hoje acusadas de fazer parte de uma quadrilha de tráfico de drogas que age na Baixada Santista, na capital e em São Bernardo do Campo. Fernando Petri Lima de Jesus de Uste foi preso na casa dele no bairro do Campo Grande, em Santos. De acordo com as investigações, ele era responsável pela venda da droga. A quadrilha era conhecida por atender as classes média e média alta na Baixada Santista. Eles têm uma cocaína muito pura que chama-se camarote. Não é uma droga que é vendida na comunidade, é uma droga que era vendida em baladas aqui na cidade e que nós temos informações que também parte dessa droga era distribuída para a torcida durante os jogos, vendida aos torcedores durante os jogos. O presidente da torcida Sangue Jovem do Santos, Luciano Augusto de Esner, também foi preso na operação. Os policiais da DISE de São Bernardo do Campo descobriram o envolvimento dele com a quadrilha por meio de escutas telefônicas. Ao todo, oito pessoas foram presas, entre elas o líder do grupo, Peterson Silveira Carvazan. Através de escutas telefônicas, nós tivemos consciência que o crime organizado da Zona Leste de São Paulo estava fornecendo entorpecentes para a Baixada. Continuando as investigações, nós chegamos no Peterson, que é um traficante já antigo, e nós conseguimos mapear toda a quadrilha dele. Drogas, armas, uma moto e dois carros foram apreendidos. Tudo foi levado para a delegacia de São Bernardo do Campo. Agora a polícia está atrás de um outro suspeito que está foragido. Uma quadrilha muito articulada, uma quadrilha que está há muito tempo praticando crimes e tem um dos membros que é dono de uma loja de telefones celulares e ele dava um suporte para essa quadrilha estar funcionando porque eles não conseguem trabalhar sem a telefonia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto